Em comemoração aos 70 anos de emancipação política, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe está promovendo uma série de ações e entregas de obras em todo o município. As comemorações iniciaram com a entrega de uma nova frota de veículos na quarta-feira, dia 27 de dezembro. O prefeito, Fábio Aragão, destacou as áreas que serão reforçadas com essas novas unidades. Nós contemplamos a ação social com cinco veículos MOB e dois veículos de estrada, contemplamos a área da saúde também com quatro ambulâncias novas e duas motolâncias novas também. E contemplamos a Secretaria de Agricultura e a zona rural com dois tratores, dois tratorites e duas encilhadeiras. Então, várias áreas aí contempladas, equipamentos novos, carros novos, ambulâncias novas, de última geração, para beneficiar a população em vários setores. Fábio, foram a aquisição do próprio município, foi com dinheiro próprio ou foram através de emendas? Teve recurso próprio, teve indicações no DENOX através do deputado Felipe Carreiras. As ambulâncias foram emenda do deputado Túlio Gadelha, que fez a indicação, foi até na época para o mamógrafo, o Ministério barrou a compra do mamógrafo e aí nós recolocamos o dinheiro para colocar as ambulâncias. Então, foram vários recursos de vários fins, mas que resultaram em uma frota nova, teve recurso próprio também, enfim, vários investimentos que resultaram nessa frota. Fábio, eu queria que você falasse também sobre toda a programação, de hoje até sexta-feira, dia 29, que é quando Santa Cruz completar seus 70 anos. A gente programou várias entregas aqui para Santa Cruz, começando hoje, dia 27, entregamos uma frota nova de veículos, depois entregamos, amanhã entregaremos a creche do Acauã, às 8 horas da manhã, comunidade super carente, um lugar que antes era ponto de droga, que era abandonado, agora vai virar uma creche para beneficiar as pessoas. Às 4 horas da tarde nós vamos entregar a creche da Malhada, certo? Às 7 horas da noite vamos reinaugurar o Hospital Raimundo Fancinara Gão, equipamentos novos, hidráulica, elétrica, um hospital reestruturado. E aí no dia 29, na sexta-feira, aí vem a questão da solenidade da entrega dos 29 anos, com a entrega de medalhas, a entrega da premiação do IPTU premiado, o lançamento de um livro de Santa Cruz do Caparibe, o corte do bolo comemorativo, o hasteamento da bandeira, tudo isso no dia 29. Fábio, você citou aí duas creches, né? Essas unidades de educação já começarão a funcionar a partir de fevereiro, quando deverá começar o ano letivo? Sim, totalmente, prontas para serem usadas, estamos até inclusive mobiliando elas, já chegou o mobiliário todo, então as creches começam a funcionar a partir de fevereiro. E a questão do bloco cirúrgico do hospital, né? Que foi reformado e já começará a funcionar a partir de, ainda este ano, ou só a partir do próximo ano? O bloco cirúrgico, a intenção da gente era fazer cirurgia ainda este ano, mas a gente teve alguns contratempos na entrega, vamos entregar o prédio, mas as cirurgias mesmo só começam em janeiro. Prefeito, falando agora da parte política, o que a população de Santa Cruz pode esperar do governo Fábio Aragão em 2024? 2024, eu digo com certeza, será um dos melhores anos da história de Santa Cruz do Caparibe, um ano de muitas entregas, de muito trabalho, nós vamos entregar obras super importantes e outras que nós ainda nem começamos, mas vamos anunciar em breve, calçamentos, a central de feiras que será entregue, parque ambiental, temos também a reforma da Escola Ivone, a Escola da Malhada, enfim, uma série de obras que serão entregues em 2024, 2024 promete ser um dos melhores anos da história de Santa Cruz do Caparibe, um ano de conclusão de um ciclo, de quatro anos de um mandato, que nós estamos encerrando e estamos fazendo essas entregas tão importantes para a nossa cidade. Fábio, 70 anos em Santa Cruz, eu queria que você deixasse sair um mensagem para todos os santacruzenses. Olha, Santa Cruz do Caparibe é uma cidade acolhedora, uma cidade que demonstra amor por as pessoas, uma cidade solidária, uma cidade empreendedora, uma cidade de gente batalhadora, de pessoas que são daqui e outros que vieram para cá e são abraçados pela nossa população e fazem parte da nossa cidade. As pessoas aguerridas que fazem dessa cidade uma cidade que cresce a cada dia, que se desenvolve. Então, Santa Cruz do Caparibe é orgulho da gente, que é gestor, tem o orgulho de ser gestor da nossa cidade numa data tão importante e tem o prazer de poder estar ajudando e contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade nesses 70 anos que nós estamos completando. Então, parabéns Santa Cruz do Caparibe, parabéns a toda a população, um beijo no coração e feliz aniversário para Santa Cruz e a gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo na nossa cidade. A cerimônia de entrega aconteceu na Avenida Padre Zuzinha. O deputado estadual Diogo Moraes, o vice-prefeito Elinho Aragão, vereadores e secretários municipais também estiveram presentes no evento. Reportagem de Levi Xavier para o Santa Cruz Online.